Olá, olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos de volta à nossa casa. O meu nome é Joana e antes de mais queria agradecer-vos por terem vindo. Obrigado por tirarem este bocadinho para estar connosco hoje. Espero que estejam todos bem, cheios de saúde, cheios de energia e que tenham calçado as melhores pantufas para estar aqui hoje neste evento porque hoje é um dia especial, é um dia de festa. Hoje iniciemos um novo capítulo nos workshops da casa com este primeiro live streaming e temos muitos outros planeados, temos novas coisas para vocês muito em breve. Portanto, fiquem atentos. Claro que não é a mesma coisa do que estarmos aqui todos juntos a pintar e a cerrar e a conversar ao mesmo tempo como de costume mas foi a forma que nós encontramos de quebrar um bocadinho esta distância e de voltarmos a estar perto de vocês e a continuar a inspirar-vos e a ajudar-vos nos vossos projetos. Bom, para começarmos em grande, como não podia deixar de ser temos hoje um projeto muito diferente para fazerem em família e com uma convidada muito especial que eu não sei se vocês estão prontos para conhecer mas cá vai, cá vai, atenção a fantástica, a resplandecente, a Elisabete Vila-Vistosa Muito obrigada, Joana. Então, a Elisabete é a criadora da Minimal Gardens e hoje vai ensinar-nos a fazer um pequeno vizinho mimoso como este que está aqui. Elisabete, queres-me explicar qual é o conceito que está por trás destes vizinhos? A Minimal Gardens é de facto um projeto que desenvolve pequenos vizinhos decorados sempre com o intuito de tornar a hipótese das crianças estarem mais próximas da natureza e das plantas e nos tempos em que vivemos mais do que nunca esta é uma realidade e uma necessidade urgente portanto, as pessoas que vivem nas grandes cidades, em apartamentos poderem ter plantas em casa e decoradas ao gosto e personalizadas para cada um. O foco será sempre para criança mas também desenvolvo mini jardins para adultos até porque há muitos adultos que gostam dos bonequinhos, não é? Ok. Acessiamos sempre muito a crianças mas a verdade é que os adultos também gostam destas coisas amorosas e muito imóveis. Portanto, a ideia será sempre a sensibilização da criança para o cuidar da planta e ao mesmo tempo ter um espaço só seu e um vizinho só seu no qual a criança pode ter objetos a seu gosto que tenham a ver com o seu quarto ou com o seu espaço de estar. No fundo, todos os vassos são feitos de uma forma personalizada por encomenda e é assim que funciona este pequeno projeto. Ok. Então, antes de começarmos queria só lembrar-vos aí em casa que estamos em direto portanto, partilhem as vossas opiniões escrevam nessa caixinha texto-se aí por baixo coloquem as vossas questões porque eu vou estar a seguir aqui os vossos comentários e sempre possível vou intervir em vosso nome, ok? Portanto, conto com vocês vamos começar? Vamos a isso. Uma vez mais, muito obrigada e obrigada também pela oportunidade de vir aqui mostrar o meu trabalho e explicar-vos como vocês podem fazer em casa um vasinho ou um vaso maior, conforme o que tenham a possibilidade de fazer de uma maneira muito simples. A ideia será sempre utilizar coisas que já tenhamos em casa como vasos que podem ser em terracota e com uma trincha e tinta muito simples podem transformá-la num vaso branco que torna neutro para poderem qualquer lado da sua, qualquer divisão da vossa casa podem usar recipientes de madeira, de plástico ou cestos desde que forrem sempre com uma parte de plástica que seja à prova de água. Portanto, a nível de material usar sempre o substrato que seja mais adequado para as plantas. Neste caso, vamos usar suculentas aqui tenho já uma seleção de algumas e para tal usamos um substrato que é adequado e que foi composto e trabalhado para estas plantas. Poderiam usar plantas, ervas aromáticas, por exemplo e aí o ideal será sempre usar um substrato adequado para as mesmas. Neste momento, estamos a usar o substrato Cirocatus tal como a Aleca Ciro. O que é que a Ciro nos permite? Com esta terra, que neste momento se chama substrato, que não é só terra tem areia e tem todos os nutrientes que as nossas plantas necessitam. Isto permite que fique com um aspecto mais arenoso e vai facilitar a drenagem porque estas plantas, as suculentas, tal como os Cátus são plantas que precisam de uma rega muito escassa. Isto permite que a água seja expulida para fundo do nosso vaso sem que elas fiquem ensopadas evitando assim que as matemos afogadas. Quando dizes caça, mais ou menos de quanto em quanto tempo é que devemos ficar? Depende da altura do ano em que estamos e também dependerá do sítio, da divisão da casa onde será o nosso vasinho. Mas, por exemplo, de inverno, a rega uma vez por mês será suficiente. No verão, se o vaso estiver muito exposto ao sol, imagino-se atrás de uma janela com o sol direto o dia todo, uma vez por semana, de 15 em 15 dias, convém-se sempre pensar que a terra tem que estar realmente seca antes de fazer a próxima rega. Ah, e já não me lembro quando é que foi a última vez que fiz a rega. Não faz mal. Esperam mais dois ou três dias, regam a seguir. Mais vale regar menos do que regar mais. Mas, nos casos das suculentas, quanto menos rega, mais saúde. Está bem? Para avaliar isso, de facto, o que é que nós fazemos? Podemos sempre espetar um palitinho para avaliar a situação. Se o palitinho, está como nos bolos, não é? Espetamos um palito ou um pauzinho, a terra vem úmida, então não estamos. A terra vem completamente seca, podemos regar. Para começar um vaso, a sugestão é sempre, seja em floreira, em vaso mais pequeno ou maior, usar esta leca. A leca aqui, que é a argila expandida, é da Ciro, portanto tem um tamanho ideal para os nossos vasos. Quando trabalhamos com vasos que não são furados, como é o caso daqueles, é essencial o uso da leca. Caso tenha algum furo, como é o vaso que eu aqui tenho, convém taparmos para não sair as bolinhas da leca. E agora sim, pomos a leca. A leca deve ter a dimensão de mais ou menos 2 ou 3 dedos, depende da profundidade de cada vaso. Portanto, vamos colocar a leca. E isto é um processo que é realmente muito, muito importante, porque a leca permite a drenagem do nosso substrato. É que, muito bem. Depois, para evitar o contacto... Para evitar que o substrato entre em contacto direto com a leca e que com a água se misture, e depois acaba por sair e ficamos sem o substrato, usamos sempre um bocado de uma manta de geotêxtil. Quem não tem manta de geotêxtil em casa, pode sempre usar um pedaço de algodão. Uma t-shirt velha, por exemplo. Em caso de vasos mais pequeninos, até podemos usar um filtro de café. A ideia aqui é que filtremos a água e que esta manta permita que a terra e a leca não se misturem. Portanto, quando tirarmos o vaso, a terra não sairá por aqui. Vamos aconchugar. E agora sim, iremos colocar o nosso substrato adequado para as plantas. Convém sempre realçar que, no caso dos cássicos e das suculentas, convém mesmo ter um substrato adequado. O que acontece é que um bocado de excesso de água pode matá-las. E este é o substrato que garante que elas consigam sobreviver. Portanto, vamos colocar aqui o nosso substrato. Não sei se há algumas questões. Sim, mas estou aqui. Bom, sabes que eu não preciso de tecnologias. Eu posso ir falando, então. Se fosse num vaso a ser decorado, nós não íamos precisar de pôr tanto substrato. Mas como eu trabalho muito à superfície, para se verem os bonequinhos e a decoração, o que eu faço é que eu encho os meus vasos todos. Porque senão estaríamos a ver os nossos bonequinhos cá no fundo do vaso. Assim, vamos. Decalcando a nossa terra. Eu digo terra, muitas vezes, porque trabalho com crianças e para eles é mais fácil. Mas o termo correto será sempre substrato. Está bem? Aqui, mais um bocadinho. O que é que é necessário para fazer este tipo de vasinho? Além das coisas muito básicas, que são estas que nós estamos a falar, e das ferramentas, uma pás, o vaso mais pequenino pode ser uma simples colher de café, uma colher de sopa, de sobremesa. Vai sempre dependendo do tamanho de todos os vasos que estamos a falar. Eu trabalho com coisas muito pequeninas, portanto, uma pinça é sempre importante. E depois, em termos de rega, podem usar um conta-gotas, uma seringa, ou um levador muito pequenino. E pronto. Vamos aqui sujar as mãos, que é tão bom e sabe tão bem, é tão terapêutico, não é? Podemos mexer na terra. Como terapêutico é fazer um vasinho deste? Exatamente. Assim, minúsculozinho, pequeninho. Depois de fazerem uma seleção dos vossos bonequinhos que queiram decorar, a minha sugestão é sempre irmos ao baú dos brinquedos, porque, entretanto, os mais pequenos já foram caindo e ficaram lá embaixo e conseguir reutilizar esses brinquedos pequeninos, não é? Me dar-lhes uma segunda vida. Portanto, apostar na reutilização daquilo que nós temos em casa. Não só a nível dos recipientes, mas também na decoração. Neste caso, eu trouxe coisinhas muito amorosas. Você pode por aí o Batman, se eu quiser. Exato. Exatamente. Qualquer coisa. Você pode por aí o Batman. Exatamente. Temos a ter atenção que como isto é um vaso e são plantas verdadeiras, os objetos que são colocados deverão sempre ser à prova de água. Portanto, não tentar colocar coisas de papel, por exemplo, não é? Poder não resultar. Depois, trabalhamos com as nossas plantinhas, planeamos com o vaso naquilo que temos, planeamos o nosso vaso. Eu escolhi aqui quatro suculentas. Como eu já referi, as suculentas são plantas de pouca água. Portanto, à partida, o torrão estará seco e nós vamos retirar o excesso do torrão, o excesso de substrato. Eu gostava de conseguir vir aqui. Dá-me só um bocadinho. Claro que sim. Então, depois de tirar o torrão da nossa planta, eu vou simular como será o nosso vasinho. Para as suculentas, não precisamos de vasos muito fundos, coisas rasteirinhas é possível plantar, porque as suculentas têm um crescimento lento e as suas raízes crescem muitas vezes em redor do próprio vasinho. Portanto, é possível ter uma suculenta num recipiente muito fininho. E vamos então pensar como é que vamos querer organizar o nosso vaso, tendo em conta a decoração que trouxemos. Convém sempre desfazer o torrão para libertar as raízes das nossas plantas, que muitas vezes são confinadas nestes vasos pequeninos e até descobrimos que temos novos rebentos. Então, em vez de uma planta, temos duas plantas num só vasinho, que é sempre bom. que nos permite trabalhar com mais unidades. Vamos criar uma espécie de floresta mágica. Esta é muito bonita, faz-nos lembrar uma flor. Aqui, as raízes começaram, de facto, a crescer e já estavam a querer sair pelos buraquinhos dos vasos, o que quer dizer que está na altura de transplantar esta planta para um vaso maior. Posso fazer uma pergunta? Ah, vontade. Então, a colocar aqui. Claro que sim. O tipo de areia que se usa para misturar na terra? É necessário misturar mais alguma coisa ou é essa terra que tu usas? O que as pessoas estão a perguntar é se, de facto, qualquer areia é possível misturar a uma terra. Convém ser uma areia de jardinagem. Portanto, não pode nunca, por exemplo, ser uma areia que venha da praia, por exemplo. Não é? Portanto, areia de rio, convém misturar a uma terra que tenha. Eu, no entanto, aconselho sempre a comprar um substrato que seja realmente adequado à planta. Porque, muitas vezes, o que acontece é que nós podemos não conseguir dosear bem as quantidades que devem ser feitas. Portanto, havendo no mercado... Exatamente, está securado. Exatamente. Aqui, vamos pôr esta flor que tem o maior destaque à frente. Como é que fazemos? Vamos fazer um buraquinho o suficiente só para colocarmos as nossas raízes. É a altura só de tapar... É a altura só de tapar as raízes. Portanto, esta tem uma raiz muito pequenina, não precisa de um buraquinho grande, basta só aconchegá-la, não é? Sempre com muita delicadeza. Podemos fazer uma poda higiênica, sempre que virmos que há uma pétala que já esteja mais amachucadinha. Como é que eu tenho a certeza que não vou arrancar as raízes todas quando faço? Ah, não. Não, não vamos. Nós sentimos com a nossa mão e também, às vezes, é necessário partir um bocado as raízes. Ok. Porque elas estão tão encurraladas no próprio vaso que se nós, às vezes, partirmos um bocadinho, permite que quando elas venham para este, possam se expandir e crescer de uma forma mais saudável e não ficarem confinadas àquele espaço onde estavam. E aqui está. esta parte é muito interessante fazer com os miúdos porque muitas vezes as crianças acham que não podem sujar as mãos. Não é? Porque não se podem sujar. Há aquele medo de sujar. Nesta actividade podem sujar tudo. É um medo recente porque no tempo nós sujávamos talvez com as mãos sujas a toda a hora. Sim. E aqui faz todo o sentido. A hipótese das crianças, agora que estão em casa, poderem mexer em algo que é natural, mexer na terra e as crianças perceberem que a terra não é sujo, não é? Que sacudindo ou que lavando sai, não põe nódula. Portanto, este contacto direto com a terra e com as plantas é de facto essencial e nos tempos que correm acredito que cada vez mais. uma vez colocadas as nossas plantinhas e nesta primeira fase é preciso regar um bocadinho mais porque elas mudaram de vaso. Eu para ter esse cuidado vou regar com uma seringa. Podem usar um gota-gotas como eu já tinha referido ou um pequeno regador. Eu prefiro sempre usar uma seringa porque vai mais direto à própria raiz e não vou molhar de todo quando regas o vaso. A ideia é regar sempre próximo da planta. Sempre próximo da planta, sempre perto da raiz e nunca, nunca nas folhas. Portanto, fazemos assim. Ok. Já fiz muitas as minhas. Isto porquê? As suculentas, tal como o meu nome indica, elas são muito gordinhas o que faz com que elas acumulem água dentro das suas próprias folhas. Isso permite que realmente a rega não seja necessária constantemente. Se nós estamos a molhar as nossas pétalas será um excesso de água. Elas precisam sempre de água por baixo e não por cima. Há plantas que de facto precisam, no caso das suculentas, não. Eu vou regar um bocadinho mais porque é a primeira vez que elas mudaram de vaso, mas é sempre muito pouquinha a rega, está bem? Ok. Pouca rega e poucas vezes. Este é o segredo. Qual é o tipo de substrato adequado para os catos? Eu posso mostrar se calhar ali para a câmara o substrato que estamos a usar. Sim, eu sugiro sempre a Ciro Cato, além de ser uma marca portuguesa, que eu acho que é sempre preferível em todos os tempos que correm, acho que é essencial darmos a oportunidade aos produtos portugueses de qualidade, não é? E portanto, para mim... Então tem aqui a composição, eu posso... Exatamente, olha, sim. Então, composição. Tem húmus, de casca de pinho, turfa loira e areia de sílica ou adoro mineral. Pronto, é isto. Exatamente. E nas proporções certinhas que vamos estar nós a ter esse tema. Exatamente. Ok. Pronto, o que eu costumo fazer também depois de plantar é voltar a calcar aqui um bocadinho a nossa terra, até porque se eu vou trabalhar num cenário eu preciso que esteja o máximo plano, não é? E depois convém também ir limpando porque nós não temos um vaso todo sujo. Então, eu vou realmente limpar aqui um bocadinho. Mas é como eu tinha dito, isto é tudo terra, portanto, isto sai muito, muito, muito facilmente. Ok. Eu vou tentar sempre aplanar um bocadinho o nosso terreno para conseguir fazer a decoração. Não sei se há mais alguma dúvida relativamente às suculentas. Eu posso dizer que em termos de luz é realmente mais importante do que a rega. Ok. Temos que nos lembrar sempre que a grande família é as suculentas da qual também são os catos e tanto uns como outros são plantas de deserto, não é? Encontramos facilmente este tipo de plantas no deserto. E portanto, são plantas para apanhar muito sol. Muito sol e pouca água. Ok. Não vou dizer que tenhamos que ter sempre as plantas penduradas na janela, mas de facto uma assoalhada ou uma divisão que tenha uma luz natural é importante. Isso é essencial. Imaginem que no vosso caso a quem vou oferecer ou a quem estão a fazer o vasinho não tem essa possibilidade. Tudo bem, não faz mal. Nós conseguimos sempre manter o vaso durante uma semana na divisão mais escura da casa desde que na semana a seguir possa apanhar alguma luz. E sim, a luz é essencial, a água sempre pouquinha, mas a luz quanto mais, melhor. Atenção que se ficar atrás de uma janela corremos sérios perigos de o sol sobreaquecer o nosso vasinho e elas começarem a queimar. Portanto, também não queremos esse tipo de contacto direto com o sol. Olha, estou-me a perguntar aqui também duas perguntas. Primeira, se justifica juntar perlita à terra. Eu sei que perlita é aquela... Sim, a perlita são as bolinhas. São aquelas bolinhas que eu não sei exatamente o que são. Sim, sim, ou seja, isso proporciona uma drenagem mais fácil. Como são bolinhas que estão no meio do substrato, a água acaba por escoar mais facilmente. Com o Ciro, o substrato não é necessário fazê-lo, está bem? Aliás, eu estou a usar a Leca, mas com este substrato nem seria necessário. Como eu trabalho sempre com vasos fechados, prefiro usar Leca para garantir que os meus clientes, que muitas vezes têm 4 e 5 anos, entornem um bocadinho mais de água para garantir que a água escoa e que fica cá por baixo e não em contato direto com as raízes das plantas. Portanto, basicamente, sim, podem usar tudo, até pedrinhas, cascalho, tudo o que seja uma ferramenta e uma maneira de fazer escoar o excesso de água é válido. Está bem? Pronto. Portanto, sim. Segunda questão, é possível misturar cactos e suculentas? É possível misturar cactos e suculentas, são da mesma família, cada planta funciona sempre de maneira diferente, portanto, quando estivermos a cuidar delas, portanto, uma espécie de poda ou na rega, temos sempre que olhar para elas individualmente, mas isso é um tipo de planta que pode ser misturada porque são as duas carnudas e fazem parte da mesma família, portanto, é possível misturar cactos e suculentas. Atenção, que para com crianças trabalhar com cactos é sempre essencial ter esse cuidado, usar as luvas ou, se não tiverem luvas de jardinagem, podem usar folhas de papel de jornal, por exemplo. O papel de jornal dobradinho é o suficiente para as crianças conseguirem apanhar no cacto sem picarem os dedos. E eu vou continuando aqui, fazendo aqui a minha limpeza. Agora que já temos aqui tudo plantado, vamos pensar como é que iríamos fazer. Outra coisa importante que eu também não referi, vou referir agora, tem a ver com as pedrinhas, agora a propósito disso, com as pedrinhas que muitas vezes nós vemos por cima, não é, do nosso substrato. Essas pedrinhas não são só decorativas, como temos este mais pequenino ou maiores, ou ainda maiores, ou até mesmo o próprio cascalho. O que é que elas nos permitem? Permitem a drenagem. Muitas vezes quando nós regamos a água fica aqui e a raiz acaba por absorver só aquela água que necessita. E portanto, tudo o que vem a ajudar a nossa planta na contenção do excesso de água é importante. Portanto, pedrinhas são sempre muito bem-vindas. Se forem coloridas, tanto melhor, que é um giro para os meninos. Mas se não, tudo bem, o mais simples possível. Não há problema nenhum. Neste caso, eu optei por uma branca porque o vazio é branco e vou então fazer a decoração com as pedrinhas e com os bonequinhos. Vamos então aqui tentar criar um momento de fantasia. Isto é como se fosse a nossa grande floresta em que temos uns duendes mágicos muito amorosos e eles vão esconder um pó mágico. Um pó de fada. eles são os guardiões da magia lá de casa. Vamos pôr uma cerca. Esta parte da decoração eu deixo sempre à criatividade nos meus workshops das pessoas. Não têm que fazer tal e qual. Os rapazes adoram dinossauros. Fica super giro um jardim jurássico. A história dos cowboys e dos índios ter uma espécie de luta. Também podemos ter corrida de carros fazer uma pista entre as plantas e pôr os carrinhos. Aqui tem, por exemplo, umas pedrinhas que brilham no escuro. É muito interessante porque há crianças que têm uma fase da vida delas em que têm algum receio do escuro e os vazinhos como depois ficam iluminados à noite dá-lhes uma confiança. Então está sempre associada a uma coisa mais alegre e de segurança. É muito interessante essa perspectiva. Vamos pôr umas pedrinhas também. Normalmente quando te pedem os vasos é para colocar no quarto das crianças? Sim, muitas vezes é no quarto ou na sala e normalmente é para crianças. Muitas vezes também é para prenda ou seja, para oferta. Também acontece muito pessoas oferecerem a adultos mesmo com esta temática mais amorosa. Muitas vezes para professoras ou educadoras que estão relacionadas com crianças. portanto tem sempre essa vertente mais de mimo e de carinho e de consideração. Portanto nós vamos fazendo sempre aqui uma decoração. Está aqui uma senhora a colocar uma questão a perguntar onde é que se pode adquirir a aloe vera? Penso que nós cá não temos. a partir de qualquer horto ao viveiro poderão encontrar a aloe vera. A aloe vera é de facto uma espécie de suculenta que tem fins medicinais. Imagina sempre uma aloe vera gigante. Todas as plantas são gigantes dependendo do sítio onde elas são plantadas. Nós estamos aqui a falar de suculentas pequeninas mas se eu pegar nesta suculenta e decidi plantá-la em terra ela vai crescer e vai ficar numa espécie de arbusto muito grande. Nós estamos a trabalhar com rebentos muito pequeninos nestes experimentos. Se daqui a um tempo se ela vai crescer e vai exigir uma manutenção diferente do vaso imagina que ela começa isso não vai acontecer para ela estar confinada nesse vaso. Neste caso específico o vaso é bastante grande e elas têm muito tempo para viver aqui dentro. Eu diria que a muda de uma planta deste género e tendo em conta que as raízes crescem de uma forma mais circular elas conseguem se adaptar muito bem ao tamanho do vaso a muda de um vaso só daqui a um ano um ano e meio de dois anos quando nós sentimos que já não há espaço que ela está a começar a ficar atrofiada que as raízes começam a sair se foi no caso de vasos com buraquinhos por baixo ou se é por cima da terra devemos fazer esse transplante. Caso contrário não há essa necessidade elas duram muito tempo dentro dos próprios vasinhos. Eu tenho uma cliente que já tem um vasinho há três anos e só agora é que ela fez a transplantação portanto teve durante três anos num vasinho daquele tamanho e aguentou durante bastante tempo e só agora é que ela sentiu essa necessidade e portanto correu muito bem. E elas perdem folhas? tal e qual como uma árvore há uma fase em que elas vão perder as suas pétalas e elas vão crescendo para cima portanto vão ficando assim e muitas vezes elas estão em contacto com o substrato ou com as pedrinhas como estão mais perto da água acabam de cair e vão saindo elas vão crescendo para cima e vão ficando cada vez maiores. Quando isso acontece podemos retirar sem qualquer problema podemos inclusive usar uma pinça e eu noto que está aqui uma que já está muito murchinha podemos retirá-la com a pinça portanto isto é sempre algo muito delicado. O que é de retirar é arrancar? Se nós virmos que ela já está muito, muito farrúsca muito frágil o mais vale retirar sim. Convém sempre desinfetar os utensílios que utilizamos para evitar alguma espécie de fumo ou bactéria que depois venha a prejudicar o nosso vaso. Num vaso composto por exemplo com cinco seis plantas se por acaso alguma morrer convém logo retirar para não pegar nada às restantes. Está bem? Pronto. Existe algum produto que se possa dar para evitar que elas... Muito sinceramente eu não aconselhava nenhum produto o substrato que nós usamos já é o suficiente elas em casa à partida não estão em contacto com mais nada que as possa prejudicar e portanto convém-se se calhar adubar até poderes ter uma espécie de adubação muito caseira casca de ovo café borras de café mas à partida são plantas muito pouco exigentes a nível de cuidados e nutrientes portanto um bom substrato é o suficiente para este tipo de plantas e pouca rega estou-me aqui a perguntar espero não estar a escapar aqui nada porque está a correr muito rápido então onde é que se podem adquirir esses pequenos adreços esses bonequinhos as cercas os pósinhos mágicos as pós-mágicas pronto eu vou procurando em vários sítios onde sempre consigo encontrar mas desde peças de decoração de festas de aniversário em lojas de floristas estas pedrinhas que eu tinha referido que brilham no escuro muitas vezes são utilizadas em aquário portanto quando nós vemos aqueles aquários iluminados durante a noite são peças de aquário convém-se sempre referir que tem que ser coisas que de facto tenham vulnerabilidade e resistência à água mas tem uma ideia aqui é um bocadinho de ser criativo e usar o que há por casa o que nós quisermos fazer os bonequinhos até sim, exatamente e fantasiar no fundo é pegar naquilo que nós temos lá em casa e conseguir fantasiar e criar todo um ambiente seja apelativo à criança ou ao adulto para que a criança também tenha interesse em cuidar da sua planta e que ela esteja em contacto direto com a natureza mesmo estando em casa e que de alguma forma lhe faça companhia uma criança que neste momento esteja muito à frente do computador porque está constantemente a ter aulas no computador ter uma plantinha ao lado não só vai purificar o seu ar como também faz uma certa companhia especialmente se tiver bonequinhos a criança não vai dispersar se calhar mexendo outras coisas vai dispersar o olhar olhando para o vazio por exemplo também ajuda na concentração e purifica o ar e é sempre uma peça decorativa portanto nunca esqueçam também a parte decorativa que isto pode ter estou-me a perguntar também se é possível plantar numa zona atrás das escadas da casa não sei se será no exterior Sofia se me puderes esclarecer se estás a perguntar se pode ser no exterior ou no interior de casa na verdade nós podemos fazer estes mini jardins na rua a mini moa inclusive tem um projeto que é in local ou seja as pessoas têm um jardim e adoram este ambiente de fadas então o que eu faço eu vou com ou sem plantio pode não ser necessário plantar nada se os clientes não quiserem e transformo com a decoração um cantinho do jardim uma porta das fadas uns pequenos utensílios mini regadores mini inchadas coisas deste género coisas mimosas todas muito pequeninas é possível plantar as plantas em qualquer lado claro que dentro de um vaso tem um crescimento mais lento e mais pequenino não vão crescer muito no exterior vai crescer muito mais facilmente vai ganhar aquela dimensão do aloe vera que há bocado se referias de repente temos um aloe vera dentro de casa mas é possível plantar sempre estava a ver se a Sofia me respondia em relação relativamente a um vão de escada não sei se era essa a questão se ele for iluminado sim se for uma zona muito escura sem iluminação natural não é aconselhável de todos haverá plantas que funcionam melhor estás a lavar exatamente com essa enchadazinha aproveitei com essas enchadas em miniatura eu na verdade estou a tentar aqui ajustar um bocadinho da manta manta que ficou e sobretudo ajustar o substrato ao vaso pronto ai meu Deus agora temos que decidir onde é que vamos colocar o nosso pó mágico vais abrir o pó mágico não 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 ok estava aqui a se espelhar assim não isto depois se a criança quiser abrir poderá sempre abrir e brincar com o pózinho mágico senão fica aqui a decorar e ficamos aqui a contar a história do que os nossos duendes estão a guardar um pó mágico numa floresta também ela mágica podemos colocar aqui uma referência à casa eu recuerdo que tinhas uns vasinhos em casa no teu site que tinham o nome das crianças ou seja um bocadinho para cada criança cada um cuida do seu bocadinho acho muito bem ou seja quando a vaso é personalizado nós podemos deixar pequenas mensagens naquele do dia da mãe por exemplo só diz mãe mas se uma mensagem pequenina é possível descrever essa mensagem é possível identificar o vaso com o nome da criança vai querer se sentir que é seu às vezes acontece com os irmãos não é ah este vaso é meu ah este é meu não cada um tem o seu não é por de facto é personalizado e é individual portanto dá aquele sentimento de pertença não é e de cuidado de vamos lá tratar da minha planta e não da planta comum da casa é uma mais valia como são vasos pequeninos até se podem ter vários em casa que não ocupam muito espaço vamos colocar qual foi o vaso mais pequenino que já fizeste aquele mais pequeno tem aqui 10 centímetros aquele tem 10 centímetros o do dia da mãe tem 15 existem tamanhos ainda mais pequenos que é o nano que tem ali uma plantinha não sei se consegue ver com a câmera que é nano nano que é super é pequenina é pequenina é um rebento todas começam todas começam todas começam pequeninas todas começam pequeninas ok claro mas tão fofinhas como aquela é verdade começam todas pequeninas e vão crescendo aumentando o tamanho e aumentando o número de pétalas portanto há vasos mais pequeninos portanto eu vou dizer os nomes o do dia da mãe é o nome é o vaso mais comum e é também o que dá o nome ao projeto portanto é o mini mo o amarelinho é o micro mo tem cerca de 10 centímetros tudo o que é abaixo de 10 centímetros trabalho com plantas ainda mais pequeninas decoração ainda mais pequenina portanto escalas muito pequeninas são os nano mo e depois tenho escalas maiores portanto o branco é o mini mo este seria o midi mo depois tenho ainda um big mo que será uma coisa maior e a partir daí são os maximo e depois temos trabalho em campo em que fazemos os jardins de fadas nos jardins das pessoas portanto há para todos os gostos não é isso mas eu tenho muito pouco espaço para plantas não faz mal certamente que encontraram um espaço com um vasinho de 5 centímetros exatamente espaço há sempre eu acho que há sempre espaço para a natureza essa é a magia destes vasinhos a Suzana está-me a perguntar está a dizer que tem um aloe vera em casa e que entretanto já deu um filhote com várias folhas e tem estado a crescer ao lado será que ela deve transplantar o filhote ou deixar no mesmo vaso? quando nós temos duas plantas ainda que sendo da mesma espécie no mesmo vaso o que acontece é que as duas plantas estão a absorver os nutrientes e a água que é dada a um só vaso é possível mas temos que ter isso em atenção portanto se calhar temos que fazer uma muda temos que pensar se calhar em regar será que é preciso mudar o tamanho do vaso uma vez que elas começam a uma vez que possam crescer sim eventualmente não ser o tamanho do vaso mas poderá ser necessário porque de facto nós estamos a usar as mesmas coisas para duas plantas ainda por cima temos uma planta bebê que está a ser mais exigente a nível de recursos e portanto se pudermos separar muito bem senão também é possível mantê-las no mesmo vaso tendo sempre a atenção que os recursos serão os mesmos a dividir por dois não é? portanto é só ter isso e cuidado mas é claramente possível é possível Suzana é possível é possível com os respectivos cuidados mas é tudo possível pronto e agora vamos dar aqui um pétalo ah ia-te perguntar sim imagina que não sei se é possível mas imagina que começam a crescer por aí ervas linhas que é o que acontece sem qualquer coisa bonita que eu faça lá em casa aparecem sempre uma série de ervas linhas que estragam tudo isso pode acontecer num vaso desses? dificilmente acontece num vaso destes porque eu usei a Ciro Capes portanto não é uma terra que eu trouxe de algum lado onde vem com sementes de outras plantas portanto como eu estou a usar um substrato apropriado para estas plantas à partida não acontecerá eu também desfiz o torrão que nós tínhamos nestes vasos portanto tudo o que vinha aqui pequenas sementes ou algumas ervinhas ficou aqui portanto à partida é um vaso limpo pode acontecer ficou à janela veio uma rabanada de vento trouxe uma semente nasce qualquer coisa não faz mal podemos tirar aliás devemos tirar porque lá está são espécies diferentes no mesmo vaso que vão estar a consumir os nutrientes e a nossa água que nós queremos para as nossas plantas será considerada uma espécie invasora não é? porque nós não a queremos lá portanto ela vai estar a consumir aquilo que nós queremos dar às nossas plantas mas dificilmente acontecerá porque de facto estamos a usar materiais e estamos a ter esses cuidados para que isso não aconteça não aconteça mas nunca se sabe o que é nunca se sabe vamos usar aqui espera aqui estou e depois nós usamos imenso tempo meu Deus aqui que eu acho que é a parte criativa que é super interessante com os meninos perceber onde é que fica melhor o que é que funciona melhor deixa-me só desculpa interromper à vontade dizer que venham as perguntas eu estava a dizer há bocadinho peço desculpa que não temos aloe vera mas que vendemos por encomenda ok? se for necessário também podemos encomendar isto é muita coisa a acontecer ao mesmo tempo e é uma estreia para nós e é uma estreia para nós portanto vou estamos aí muito bem eu vou dar aqui um destaque maior ao nosso pó mágico com as pedrinhas brancas do back office há alguma coisa que eu não tenha respondido eu vou virar para mim espera aí tenho aqui uma pergunta mais complicada vamos lá ver se eu consigo vamos ver se conseguimos responder esta então tenho pequenos cates da varanda em pleno sol da tarde da parte da tarde e algumas estão a mudar de tamanho porque é que será a questão de diminuir de tamanho? a diminuir de tamanho? a diminuir de tamanho? se é só da parte da tarde não será com certeza excesso de luz a não ser que o sol seja mesmo muito forte então diminuir de tamanho possivelmente poderão estar a crescer e quando diminuir de tamanho se calhar são as pétalas que estão a cair ok ou seja, ela pode estar a crescer para cima e muitas vezes ela pode estar à procura da luz uma planta quando está aqui e a luz está aqui tendencialmente o que ela faz é inclinar-se para apanhar a luz o que faz com que esta zona fique em sombra e estas pétalas acabem por não apanhar a luz necessária e acabam por cair portanto a planta está sempre a crescer para o lado da luz para evitarmos este tipo de situações em que elas cresçam de forma pouco uniforme se conseguirmos é rodar o vaso para que ela uma vez por semana ela vá mudando e apanhe sol ou luz não é? de forma mais uniforme uniforme por todo e assim ela vai sempre crescendo mais direita temos esta planta que claramente também teve a crescer mais para um lado claramente e aqui também e aqui também temos umas pétalas que já estão a precisar de sair não é? então murchas pronto e é só retirar não há problema nenhum e ela vai continuar a crescer se nós girarmos lá para o sol ela vai crescendo esta é muito bonita que é em forma de rosa e portanto à partida será isso o que se está a passar por as plantas ok espera essa senhora pronto a Marília tinha que ser a Marília tinha que me fazer uma pergunta para me deixar aqui entalada não é? qual o preço do saco da Circato? vamos já saber Marília só um bocadinho back office qual o preço eu até acho do saco da Circato eu até acho que a Circato é mas a Circato tem dois ou três tamanhos não é? tem este mais pequenino este acho de cá a Circato acho que só tem de 5 litros não tem maiores tem maiores tem este é de 5 litros Marília e o preço vem já e e este e este saco é o ótimo para ter em casa para pequenos trabalhos não é? um vasinho desses foi quase o é este vaso também é especialmente grande não é? mas funciona muito bem porque de facto este pacote mais pequenino é muito mais fácil para guardar em casa em qualquer armáriozinho que nós tenhamos na arrecadação na dispensa mas eles também têm e ele não se estraga se nós fecharmos bem o saco a terra não seca não bem fechadinho bem isolado aliás ele tem buraquinhos por baixo que permite-se o substrato estar em constante respiração não é? portanto não há essa questão mas sei que tem sacos maiores para vasos maiores ou mesmo para fazer uma adubagem nova ou no transplante de um vaso maior há sacos maiores e tem este mais pequenino acho que um apartamento é mais do que suficiente ok ora bem já alguém respondeu o Alexandre respondeu 1,99 euro ainda e é super em conta e é super em conta 1,99 euro dá para comprar uma série deles deixa-me ver aqui se há mais algum comentário eu acho que aqui estamos vou então agora colocar as pedrinhas como eu tinha referido anteriormente as pedrinhas são importantes porque ajudam na drenagem da água o que são os tufos o que são os tufos verdes junto à haste ah ok estes tufos são mesmo isso são os tufosinhos verdes é artificial portanto não é musgo mas é imitar um musgo normalmente usa-se para a decoração de mesas imagina-se decoração de mesa de um casamento e faz-se uma composição de um centro de mesa e usa-se este material pronto não é nada de especial é artificial se usarmos musgo verdadeiro temos de ter muito cuidado porque a gente é muito mais úmido e não vai funcionar com as nossas plantas suplentas não é compatível alguma coisa com os não o musgo costuma-se fazer também aqueles vasinhos que é musgo os micro micro que é são que se fazem em embalagens fechadas há os terrários há vários tipos de terrários os são completamente fechados e podem usar uma espécie de musgo porque de facto como aquilo é fechado a umidade fica lá dentro não é uma coisa que o cato queira não fechamos um cato com água vamos estar a afogá-los não é isso que nós queremos tudo menos isso nós queremos que eles apanhem ar que seja num sítio arejado e que apanhem luz não precisa ser luz direta conforme eu já tinha dito mas tem que ter luz natural e pouca água eu sou muito chata relativamente à água eu costumo dizer às minhas clientes o grande segredo para manter os vasos é esquecer que tem a nível da água e a verdade é que tem resultado as pessoas não têm a preocupação da rega e o vaso aguenta anos porque o que acontece é que nós achamos sempre nós temos sempre tendência de regar de regar eu trabalho com as suculentas mas garanto que a maior parte das vezes os nossos vasos morrem com os excessos de água eu quando vi esses vasinhos parecia-me tão seca a terra que a primeira coisa que eu fiz foi meter água meter água em todos os sentidos não é? meter água em ti mesmo água sim, não faz mal agora passaram por aqui estou aqui a reparar num pormenor interessante que é o facto de já terem passado 41 minutos já? estamos aqui isto afinal foi muito mais rápido hoje foi muito mais rápido nós estávamos deixa-me ver que há aqui outra questão há aqui uma questão sobre um bonsai não sei se podes ajudar esta cliente talvez consiga ajudar que cuidados é preciso ter com um bonsai? eu costumo equivaler um bonsai a um gato no sentido de realmente os cuidados são muitos um bonsai é um no fundo é uma árvore em tamanho pequeno ou seja que cresceu em tamanho pequeno porque foi podada nesse sentido e portanto ela exige muitos cuidados não só estéticos como também de vaso como também de rega um substrato próprio também um substrato próprio o caciro também tem substratos para bonsais é possível fazer por exemplo um mini jardim com bonsai temos que ter um vaso maior onde o bonsai esteja realmente bem acondicionado e pôr alguma decoração no bonsai mas não misturar o bonsai com os não misturar porque o bonsai realmente tem cuidados diferentes destas plantas estas plantas e é por isso que eu as uso com crianças são as que são menos exigentes portanto são mais fáceis de manter e mais difíceis de matar um bonsai é muito fácil prova disso é que há hotéis para bonsais se eu for de férias e tiver um bonsai em casa é como um animal de estimação porque de facto ele tem um cuidado constante se necessário portanto desde a sua rega é preciso de uma atenção totalmente diferente e tem que ter uma muda específica depende um bocado de cada bonsai estamos a falar de árvores pode ser uma figueira como pode ser outra planta qualquer um carvalho qualquer uma portanto são plantas muito trabalhosas é possível decorar claro nesse caso é possível agora vai depender um bocado de que planta é que estamos a falar e de quais é que são os seus respectivos cuidados ok tenho aqui outra questão que é acho que já estão a perguntar se podemos colocar as suculentas no exterior e se nesse caso deverá ter alguma sombra ou se pode estar sempre ao sol as plantas em si as suculentas as suculentas sim podemos colocá-las no exterior em vaso cada questão aqui é se podem realmente apanhar muito sol o tempo inteiro eu penso que sim elas são plantas do deserto sim sim podem ou seja as plantas em si podem estar em vaso e no exterior não há problema nenhum se for com decoração é preciso ter algum cuidado em termos de vento o sol também pode desbotar os bonequinhos não é? portanto se for só a planta em si claro que sim não há problema nenhum e tenho aqui o senhor Luís também a perguntar ele está a dizer que já plantou uma aloe vera duas vezes e elas acabam sempre por murchar e amadular e ficam num local onde só apanha sol a partir das quatro e ele rega duas vezes por semana duas vezes por semana se calhar é muito é muito ou seja esse murchar é muita água Luís é muita água esse murchar esse murchar podia ser excesso não é? da água de facto pois e elas amalecerem normalmente é porque são com excesso de água ok não nos podemos nunca esquecer que são plantas que vivem no deserto portanto o ADN destas plantas é de facto muito calor pouca água elas são gordinhas não é? elas acumulam água dentro delas tem estas pétalas muito suculentas é por isso que elas se chamam suculentas porque elas têm água cá dentro tem esta reserva de água uma espécie de camelozinho da planta exatamente é um camelozinho e portanto se as pessoas se deixar as pessoas tristes não ter que cuidar muito das plantas pode arranjar um bonsai e o bonsai pronto estão todos os dias a olhar para ele e a cuidar dele sim o bonsai exatamente as suculentas realmente não vão dar tanto trabalho o bonsai exige um cuidado diário e as suculentas no inverno exigem um cuidado mensal exato o que é um sucesso não é? porque nós achamos ah mas eu não tenho a mão verde eu não tenho jeito nenhum para plantas não foi jeito para escolher a planta adequada para si exato porque nós conseguimos arranjar as plantas adequadas para o nosso lar para as nossas necessidades para o nosso gosto é possível e no caso das suculentas há uma variedade tão grande tantas cores tantos tamanhos umas em forma de flor outras que são mais assim com um pelinho que são muito amorosas para as crianças portanto é uma questão de nós que conseguimos encontrar a planta que nós mais gostamos ou que mais se adequa ao nosso quotidiano no fundo se eu não tenho condições para regar uma planta diariamente não vou ter uma planta que tenha essa necessidade se eu não consigo ter plantas muito grandes em casa porque não tenho esse espaço físico vou sempre escolher plantas que ocupem menos espaço saber adequar as plantas à nossa vida ao nosso quotidiano é realmente importante e para mim será o passo mais correto e o acertado para que elas não movam ou seja todos nós temos uma mão verde todos nós conseguimos tomar conta agora não é fácil porque cada planta tem os seus cuidados e também não há nenhuma regra mágica eu não posso dizer ah faça assim e assado que vai correr bem pode não correr basta que a temperatura daquela casa seja superior ao que eu tinha pensado basta que o sol bata mais vezes e com mais intensidade que pode queimar portanto nós temos que ir sempre percebendo qual é que é a reação da planta ao local da casa também não há milagres e não há remédios santos mas nunca podemos desistir tentar perceber tentar olhar para a nossa planta e perceber ok ela se querá precisar de menos água e fazendo-te testando e se ela morrer tudo bem não vamos desistir vamos tentar novamente bem aos workshops com essa frustração de terem plantas e não conseguirem que elas vigorem que tenham sempre algum problema claro as aromáticas normalmente são aquelas mais fáceis também com mais plantas sim que é difícil falhar com uma com uma aromática as aromáticas necessitam realmente muita água e de alguma luz e estas são ainda mais fáceis que as aromáticas pronto tem a desvantagem que não são combustíveis não é mas quer dizer não sei e daí se calhar uma pétalazinha dessas agora ao lanche isso é uma coisa importante referir que quando trabalhamos com crianças as plantas não são combustíveis e se estivermos a trabalhar com bonequinhos e utensílios muito pequenos deve-se ter esse cuidado portanto garantir que a criança não coloca nada da boca está bem isso é para a criancinha já mais crescida eu faço vasos para crianças ainda muito bebês mas que se de facto o vaso não estiver ao alcance da pessoa ou quando estiver ao pé da criança estiver a ser vigiada não há esse perigo estou-me aqui a perguntar a Lucy se as plantas aguentam bem no exterior se chover muito se estiverem com chuva sim elas aguentam bem no exterior com chuva coitadinhas não é não tem outra solução mas convém então preparar o terreno para elas ou seja plantá-las se faz sentido pôr no interior por exemplo na altura do inverno quando estiver a chover muito se estivermos a falar em vaso preferencialmente sim se estivermos a falar em plantas que efetivamente estão plantadas no próprio jardim ou seja em terra no nosso chão temos que convém preparar o terreno para isso ou seja tornar o mais arenoso possível o nosso chão portanto colocar com areia ou substratos adequados como é o da Cirocato o que é que acontece se isto assim for quando chover o próprio substrato deixa-lo libertar a água e ela não vai ficar ensopada e não vai apodrecer as raízes há muitos dias de chuva no nosso país não tanto e a seguir vem dias maravilhosos e acaba por secar a nossa terra e a nossa plantinha acaba por recuperar é possível não é muito problemático portanto não é problemático se tivermos cuidado com o substrato que usamos para essa plantação estou-me aqui a perguntar também como é que se separa depois essas pedrinhas lindas maravilhosas que tu estás a pôr aí como é que eu preciso trocar o vaso separá-las da terra bom eu podia ser muito malanda dizer com uma pinça tirar uma luva eu penso que terão que comprar terra nova e substituir vamos sempre tentar ter substrato novo porque entretanto ao fim de alguns meses ao fim de seis meses um ano as nossas plantas já consumiram os nutrientes que esta terra que as nossas plantas necessitam e portanto ao fim de um ano convém fazer uma muda e temos que retirar as pedrinhas ou com uma colher mais pequenina as superficiais ou então teremos que de facto refazer o nosso vaso com pedrinhas novas a Minimur também tem o serviço de transplantação das plantinhas e refaz o vasinho com o mesmo material ou com o outro que queiram e que prefiram porque a criança afinal a criança já não gosta de vermelho agora quer verde mas a plantinha tudo bem refaz-se com a mesma planta se a planta estiver em condições e pode-se mudar também a decoração vais deixar aí um bocadinho de terra? eu vou deixar um bocadinho de terra porque para mim acho que é muito importante o contacto da terra nas mãos das crianças e portanto vou deixar algumas em terra para que a criança quando vier a pescar os bonequinhos a criança pode brincar e tirar e levar para brincar e depois desenvolver ao vaso a ideia é essa é haver uma interação com o vaso não ser estanque não ser uma coisa só de decoração é termos uma dinâmica com a natureza em casa e portanto tudo cheio de pedras a criança vai acabar para deixar cair portanto se eu deixar algumas partes com terra há o contacto direto dos dedinhos da criança com a terra vai achar piada vai conseguir tirar sem esbandalhar tudo portanto vou acabar por deixar alguma coisa em terra realmente aí há bocadinho estavas a regar com o contagotas e agora é que se percebe bem como é preciso que seja uma coisa muito inociosa não é? porque depois não podes estar aí propriamente a espalhar água por essa sim e não é suposto de todos espalharmos água com as suculentas mas levantas um bocadinho a suculenta para colocar depois a água com as pedrinhas eu não vou precisar de levantar a suculenta eu vou dar o exemplo agora coitadinha a pedra deixa passar a água portanto ela já tem as pedrinhas à volta dela o que eu vou fazer é vou só encostar assim e ao pôr a água a água vai ficar nas pedras e vai começar a escoar naturalmente até à raiz da planta portanto se eu regar as pedrinhas a raiz acaba por ir buscar a água que precisa e há alguma quantidade específica umas pedrinhas um tiroliro é isso é um tiroliro na primeira vez convém ser um bocadinho mais para ajudar a planta a abelhantar-se também ao seu novo vaso mas eu diria sempre eu costumo dizer que meia seringa estou pegando assim numa seringazinha de 5 meia seringa ou uma seringa também depende do tamanho esta planta é mais pequenina leva menos água esta maior vai precisar de mais água não é portanto individualmente regar as nossas plantas sempre com pouca água elas não vão à partida nunca morrer cedo era preciso ficássemos um ano dois anos sem as regar e elas estivessem num sítio escuro não houvesse qualquer tipo de umidade pronto é assim não há nenhuma é o que eu digo nas plantas e na natureza não há nenhuma receita mágica está tudo a evoluir está tudo a mexer está tudo a crescer e nós temos que ir acompanhando e aprendendo com elas no fundo isto é uma aprendizagem que nós temos ao longo da nossa vida e é por isso que é tão importante para os meninos não é? as crianças hoje em dia e nos tempos que vivemos hoje de facto terem este contacto mesmo que sejam em promenor em pequenino não é? em mimoso mas perceber que isto é um ser vivo e que precisa de certos cuidados tal como a criança precisa precisa da comida que são os nutrientes que vêm no substrato precisa da água como a criança precisa de beber portanto esses cuidados e essa noção de natureza e de ambiental hoje em dia mais do que nunca nós temos percebido que é urgente implementar nos mais pequenos e acho que estes vizinhos vão muito ao encontro dessa sensibilização também tenho aqui uma pergunta da Sara que diz já teve catos dentro de casa mas ganharam uma espécie de mosquitos na terra e as plantas começaram a ficar espremidas ah ela teve uma espécie de praga mosquitos? deve ter sido uma espécie de praga ela diz que estão na terra deve ser alguma praga? possivelmente será uma praga é muito complicado gerir as pragas não sabendo exatamente o que é que é portanto se a planta ou seja nós apresentamos que alguma coisa é errada se está no substrato devemos logo retirar a nossa planta para outro substrato sim, exatamente se realmente a praga permanecer então já poderá estar na planta aí é muito complicado porque não sabendo exatamente do que é que se trata não quero dar nenhuma indicação que possa eventualmente ainda fazer pior mas se tiver um substrato às vezes a solução é mudar o substrato limpar a raiz limpar exatamente exatamente mas a Bete eu estou a adorar mas temos aqui um problema estamos com o pouco de tempo já passamos bastante o nosso tempo vamos ter que terminar infelizmente eu vou só mais uma colherzinha pode ser? mais uma colherzinha de açúcar exato porque é mais espetinho mas cada vez que eu olho para esses vasos já é uma vontade de comer eu não sei eu devo ter algum problema deve ser isso as cores são mesmo muito deliciosas não é? eu acho que sim é muito apelativo tem um aspecto delicioso vou só acrescentar só aqui o cogumelo pronto vamos colocar ali no nosso pódiozinho de tentar limpar eu espero que tenha sido esclarecedor espero que sim e sobretudo que tenha sido motivador para desenvolver com os mais pequenos em casa acho que é uma boa oportunidade para em família proporcionar estes momentos de partilha de construção de reutilização que nós podemos usar com as coisas que temos em casa e de facto são plantas muito fáceis de cuidar que todos tanto pai, mãe avó os netos conseguem efetivamente cuidar delas e isso para mim é o fator de sucesso é nós temos a consciência que somos capazes começamos devagarinho com coisas mais pequeninas e vamos dando um passinho junto cada vez e pronto espero que tenham gostado até temos uma hora em casa pronto olha Elizabeth muito obrigada muito obrigada com outra energia tão positiva espetacular que eu adoro vamos não se preocupem se não respondemos alguma pergunta vossa isto é realmente muita coisa ao mesmo tempo foi o nosso primeiro direto e ainda estamos aqui a apanhar mas todas as respostas as vossas perguntas vão ser respondidas até ao final do dia portanto não se preocupem com isso queria agradecer também à Ciro pelo apoio espetacular que nos deram na preparação deste workshop e obrigado mais uma vez a vocês muito obrigado por terem participado nós fazemos isto para vocês e portanto ter a casa cheia é super gratificante muito obrigada fiquem não preparem-se para o próximo sábado vamos estar aqui novamente às 3 horas com a Manuela a aprender dicas para organizar a vossa dispensa e há mais novidades por aí vejam o nosso site www.roamerlan.pt em projetos e ideias aprenda com os nossos especialistas ok temos lá os próximos eventos e se ainda não seguem a nossa página do Facebook carreguem no botãozinho que diz seguir e fiquem atentos às notificações ok desculpem ser a correr mas não temos mesmo mais tempo muito obrigada por estarem aí até à próxima bom sábado bom resto de sábado obrigada obrigada ok esticamos um aqui e aí e aí e aí Obrigado.